Bom, passamos então agora a ordem do dia. Peço aqui ao secretário Rogério Timóteo que faça a convocação aqui dos inscritos. Projetos, perdão, projetos inscritos. Discussão única do processo número 079 de 2014, projeto de decreto legislativo que institui no âmbito do município de Jacareí o diploma advogado destaque do ano, autoria vereador Itamar Alves. Projeto está em discussão. Nobre primeiro secretário, fruto de uma discussão que nós tivemos junto com a bancada e houve algumas divergências em relação a esse projeto de lei, eu então, eu retiro o projeto da ordem do dia. A pedido do autor, então, o projeto foi retirado da ordem do dia. Próximo processo. Obrigado. Obrigado.